Bom dia, a gente não consegue responder para todo mundo que pergunta como que está o Emanuel. A situação dele é essa, está ligado aqui no respirador, está ali, ligado, monitorar, pressão, tudo controlado, tomando adrenalina, mais um monte de medicamento, antibiótico, uma, duas, três, quatro, cinco, seis máquinas, alimentação por sonda, sonda nolina, pressão arterial controlada na queda do braço, ele está aqui, vamos virar uma outra vez, esse aparelho aqui, o Senhor está com ele, e a gente fica aqui, nesse lugarzinho aqui, com ele, tem uma janela, graças a Deus está para dançar, Meu Senhor, meu Deus Senhor, a sua glória desse dia e todos os dias, toda honra e toda glória seja adeus a Ti, meu Deus. E aí a gente vai aqui, aí vocês vão ver que ele tá com cateter ali na jugular, dois cateter que entram nessa máquina aqui, que é a máquina que faz a hemodiálise e fica controlando tudo, sabe? Tirando líquidos do corpo dele e vai naqueles saquinhos ali, entrando e saindo. São sacos bem grandes e que tem que ser trocados e aquele último lá é o que vai trocando. Aqui são muitos barulhos, muitos sinais, muitas luzes que a gente não dá conta de saber tudo, mas Deus tá no controle de tudo, ali tem uma máquina de ecografia que já vai ficar direto aí. Pra monitorar ele, tempo integral, ele tá totalmente sedado. E o Senhor tá sendo glorificado na vida do meu filho. O Senhor vai ser mais glorificado e louvado na vida do meu irmão. Nós cremos na cura dele e nós cremos que o Senhor está curando ele. E esse sacrifício é grande, mas Deus é maior. Essa doença não é nada por nosso Deus. Ele é muito grande e poderoso. Ele é maior do que os nossos problemas. E vai, ele vai sim, nos ajudar com esse milagre. Obrigado, Jesus.